Por que eu não tenho haters? Como se eu realmente não tivesse Olha, é porque eu amo todo mundo Eu sou paz e amor E também que eu sei muito bem lidar com crítica Canal lixo, muito crise Deleta esse seu canal Eu vou hackear Enviar Ah? Ah, oi, você é o Enzo Underline Game 01? Ah, sou sim, por quê? Diga o meu novo Jackson comigo, ela